Agora, pega a bola, tá doendo, Bruno? Assim! Vai acabar, vai acabar. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Vai acabar, vem. Vai acabar, vem. Nice! Acabou, Bruno! Vai, vai, vai. Ai, contai! Ai, doendo! Seguindo, doendo! Maralho, último lance, pô! Ai, nada, hein! Ai, nada, hein! Ele saiu, Bruno! Ele saiu! Ele saiu, Bruno! Oi! Ai, 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 ai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Truco! Truco! Ai, ai, ai! Vai, vai! Vai, vai! A bolas com ovo que a gorrinha era, mano! Vamos para fora de frente. Olha aqui, é. Vamos para fora de frente. 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 E aí Uoeil! Uo œil! Uo! Uoajo! Uouoeil! Oi! A gente vai lá, gente. Ok, ok, ok. Oh! Nice um! A gente vai lá. A gente vai lá. Vamos lá. Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Mas que está! Oh, 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 oh Oh, 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 oh � quite par E aí, empatado, 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 sai, o dois. Oh! Nice, motori! Oh! Oh! Oh,激しい! 激しい! 激しいですね. Oh! Vai, 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 vai você, vai você, vai você! Oh! Oh! Nascatou! Noval, noval! Lai, dai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Agora, 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 mata, mata, mata! Agora, agora, agora. Beleza, vai... Outro, 2 minutos! Oh, nice! Legenda Adriana Zanotto É um fã do tipo de fã do tipo. gonna tá Below Yeah nada a mas 30 30秒 30秒 O! Iった! Iける, Iける! Ah,惜しい! Ato 13秒 10秒くらい O,激しい 1秒 0秒 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 再び 2秒 0秒 I will I can't Tchau, tchau.